Ok, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa unidade de autoestudo número 1 da disciplina Ecosistema GovTech Desafios e Inovações Então, bora lá que a gente tem bastante conteúdo Bom, como eu falei para vocês, essa primeira aula é sobre conceitos Então vocês vão aprender alguns conceitos que são necessários para que vocês compreendam a disciplina daqui para frente, tá? O primeiro conceito que eu preciso que vocês entendam é o conceito de ecossistema O que é um ecossistema? É um ambiente, é um espaço onde ocorre interação entre diferentes atores Que querem criar, desenvolver, difundir novas ideias, tecnologias e negócios, certo? No caso de um ecossistema GovTech, essas novas ideias, tecnologias e negócios São direcionadas para o governo, para soluções governamentais Então, o que é GovTech? Vamos lá GovTech, então, nada mais é do que o uso de tecnologias para solucionar demandas do governo Então, por exemplo, muitas prefeituras, muitos órgãos governamentais Não tinham seus documentos digitalizados As tecnologias, então, vieram para digitalizar esses documentos Também para fornecer armazenamentos em nuvem Facilitar o contato entre os cidadãos e as prefeituras e os órgãos Era muito difícil, né? Quando a gente precisava de um serviço, a gente tinha que ir até a prefeitura Tinha que ir até o órgão governamental Hoje em dia, nós temos aplicativos Nós temos várias ferramentas de comunicação que aproximam os cidadãos do governo Então, GovTech nada mais é do que o uso das tecnologias A favor de uma governabilidade mais acessível, mais coerente Muitas vezes mais econômica, mais viável O ecossistema GovTech, então, é a junção de todos os atores envolvidos na cadeia Em busca de alternativas que facilitem o trabalho e as políticas públicas Mas, então, como que funciona a oferta e demanda nessa área? É muito simples Assim como no mercado privado, a oferta e demanda no setor público Ela parte dos atores No caso, os atores que ofertam soluções Nesse caso do ecossistema GovTech, são justamente as startups E as empresas que querem criar e desenvolver tecnologias Para solucionar as demandas que, portanto, vêm de órgãos do governo Certo? Então, a oferta e demanda aqui nesse caso Ela é basicamente entre startups e empresas e órgãos governamentais No entanto, é importante destacar que a legislação para a oferta e demanda É diferente da legislação no ambiente privado, certo? Cada área tem a sua legislação A gente vai entender um pouco mais sobre essa legislação na aula número 2 Por enquanto, vocês precisam entender apenas os conceitos de oferta e demanda E como que eles vão implicar agora dentro do ecossistema Dentro da relação entre os atores do ecossistema E quais são esses atores? Esse ecossistema é composto por quais atores? Aqui, nós podemos falar em empreendedores, investidores As big techs, que são as grandes corporações Universidades aceleradoras, incubadoras Enfim, são diversos atores que compõem esse ecossistema E eu trouxe uma imagem que vai explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês Essa imagem, ela mostra um pouco da relação do ecossistema E dos seus atores dentro desse ecossistema Então, vamos lá De um lado, nós temos o ambiente digital As empresas B2G, as empresas de tecnologias direcionadas ao governo Os investidores, as venture capitals A indústria de startups e scale-ups Todos esses atores estão ali disponíveis para promover a oferta de soluções Por outro lado, então, nós temos os atores que vão demandar os serviços E aí, dentro desses atores, nós temos políticas e regulamentações Políticas de dados e dados abertos Os laboratórios de inovação do governo O governo digital Enfim, todos esses atores vão demandar soluções E aí, como é essa relação? Reparem que em cima da imagem tem uma linha amarela Que são justamente as regras As legislações, as formas e diretrizes Como essas relações vão acontecer Já embaixo, nós temos uma linha azul que se refere à cultura Porque para que a gente consiga fazer com que esses órgãos governamentais demandem soluções Para startups, por exemplo A gente precisa fazer tanto com que esses atores do lado do governo Aceitem essas tecnologias Porque muitas vezes eles têm restrições Eles têm um pouco de... Não sei nem a palavra exata para falar Não seria ojeriza Mas tem muita gente que é avesso a tecnologias E do outro lado, nós temos as startups Que desenvolvem soluções para empresas privadas tradicionalmente E agora eles precisam mudar um pouquinho a cultura deles Para direcionarem seus esforços para o governo Então tem que haver uma mudança cultural ali, sabe? Tem que haver uma conexão ao ponto de que as startups Queiram oferecer serviços para o governo E que o governo aceite tais soluções e tais serviços Bom, em breve eu vou falar um pouquinho mais para vocês Sobre como se dá essa dificuldade de aceitação de cultura No ecossistema GovTech Por enquanto, vamos continuar com os termos Então, nosso próximo termo é o B2G Que nada mais é do que Business to Government A ideia, então, é que as empresas desenvolvam soluções para o governo Assim como nós temos, por exemplo, o B2C Que é o Business to Consumer No caso, os negócios, as empresas E a sua relação com os consumidores E aí, aqui no caso do B2G São as empresas se relacionando, portanto, com o governo E aí vocês vão me perguntar Beleza, mas de onde vem o dinheiro Para esse desenvolvimento de soluções? Os governos, eles podem solicitar e pagar por esses serviços Eles podem financiar as startups Para que elas desenvolvam soluções Mas o que acontece muito é a criação de Venture Capital Venture Capital é uma forma de investimento Só que ela é diferenciada Porque ela não fornece apenas dinheiro Ela fornece também uma rede de contatos Expertise, conhecimento E geralmente é direcionado para empresas que têm alto risco Talvez esse seja o grande diferencial de um investidor comum Para uma Venture Capital Porque a Venture Capital Ela está preparada a aceitar um investimento de alto risco Por isso que ela é perfeita para startups Porque as startups Elas são empresas ainda sem maturidade Ainda no início Muitas vezes elas não tiveram ainda um produto validado Então, é sim um grande risco investir nessas empresas Que pode ser um grande sucesso Pode dar um dinheiro absurdo Como é o caso de empresas unicórnio Que se destacam no mundo Como pode dar muito errado E o investimento ser perdido E aí, no caso Quem investe através de uma Venture Capital Recebe também uma participação acionária Na empresa que foi investida Lembrando que aqui no Brasil Já tem diversos fundos Venture Capital Voltados para GovTex Porque tradicionalmente existe uma Venture Capital Existem Venture Capital para startups Mas não tinham muitas direcionadas Para o desenvolvimento de produtos para o governo Agora não Agora já tem sim Venture Capital Com fundos destinados para a área GovTex E aí, esses investimentos podem ir para startups Ou para scale-ups E qual é a diferença entre esses dois termos? Muito simples, pessoal É assim como a própria palavra Start-up Ou seja, é uma empresa no start No início de existência Então, como eu disse Muitas vezes ela nem validou ainda a sua ideia Ela está muito, muito, muito crua Em fase inicial Por isso ela é uma startup Já a scale-up Como o próprio nome diz É a escalada Então, é aquela empresa que já validou o seu produto E ela está justamente no momento de ganhar alcance Ganhar escala De ampliar o seu negócio De ganhar reconhecimento Então, é importante vocês saberem A diferença entre startup e scale-up Porque esses dois termos Eles caracterizam exatamente em qual parte Em qual parte do processo Que as empresas estão naquele momento Se elas ainda estão no estágio inicial Ou se elas já têm um pouquinho De identidade De referência De força Para conquistar mais mercado Para se fortalecer E para ganhar mais identidade de marca Só para resumir Então, startup Está começando A scale-up Já está na fase de expansão Ela já existe Ideia validada E agora é só voar alto É só para cima Bom, e assim como em qualquer negócio Para você conseguir validar seu produto E expandir e crescer É necessário que haja colaboração É muito difícil a startup Que por si só Consegue todo o know-how Todos os investimentos Tudo que é necessário Para desenvolver um produto Validá-lo E levá-lo para o mercado E aí é nesse ponto Que é muito importante A colaboração Porque ali você pode, então Estabelecer uma relação Entre entidades públicas e privadas Startups Instituições acadêmicas Tudo isso impulsionando A cocriação de produtos e soluções E existe um estilo Que facilita ainda mais Que essas startups Tragam atores de ambientes externos Para colaborarem com o processo Eu vou explicar para vocês Um pouquinho mais sobre isso Essa ideia, então, de colaboração Ela pode ser aprimorada Através da inovação aberta O que isso quer dizer? É muito simples, pessoal Na colaboração A gente está falando ali De atores dentro do próprio Ecossistema GovTech Por exemplo, podem ser Diferentes ecossistemas Mas aqui no caso Falamos especificamente Do ecossistema GovTech Já no caso da inovação aberta A gente está trazendo para o jogo Atores externos Então são pessoas de fora Que querem contribuir Ou que podem contribuir De alguma maneira Então Os parceiros externos Eles podem ser Startups Universidades Organizações Que estejam fora Do desenvolvimento daquela ideia Mas que por algum motivo Tenham algo a contribuir Então elas surgem nesse cenário Para ajudar a desenvolver Uma determinada solução E para que a gente consiga Filtrar todas essas ideias E ver quais ideias Valem a pena o investimento E quais não valem a pena A gente precisa, então De um funil da inovação aberta O funil nada mais é Do que uma maneira De analisar as ideias E selecionar aquelas Que são efetivamente viáveis Para a execução Porque com certeza Em diferentes abordagens De inovação aberta Chegam ideias Que muitas vezes Não tem tanto potencial Então elas precisam Ser excluídas Para evitar gasto de dinheiro Certo? Para evitar financiamentos Errados No entanto Desse funil Podem surgir Grandes ideias Que valem o investimento E aí é nesse momento Que as empresas Decidem se vão ou não Utilizar inovações abertas Em outros projetos E aí, pessoal Eu vou mostrar para vocês Então alguns cases De inovação aberta Para vocês entenderem Como que esse sistema funciona É muito simples Vocês vão ver Nesse caso aqui Eu estou falando De uma empresa privada Mas é um excelente exemplo Olha, vou mostrar para vocês A Lego Ela usa inovação aberta Para desenvolver Os seus novos produtos Simplesmente porque Eles sabem Que trazendo o público Trazendo atores externos Para que eles sugiram Quais serão os temas Das coleções deles Eles terão muito mais Assertividade na hora da venda Nada é melhor Do que criar um produto Direcionado especificamente Para a demanda Que o seu público Te anunciou Certo? Então o que eles fazem Com muito Com muita frequência É pedir para que as pessoas Que gostam de Lego Opinem sobre quais serão Os próximos temas E daí vieram os temas Harry Potter Friends The Big Bang Theory Todas essas coleções Foram criadas A partir de ideias Nas quais O público Que teve grande influência Basicamente A plataforma da Lego Convidou o público Para enviar sugestões De novos produtos Até participar de concursos E através dessas sugestões Então eles fizeram Um funil Decidiram quais sugestões Quais eram válidas Quais não eram E optaram por criar As coleções Que fossem mais assertivas Tenho outro exemplo Para trazer para vocês Vale destacar aqui Que eu sou bem fã De Friends The Big Bang Theory E de Harry Potter Então eu teria votado Em todas essas opções Mas seguindo aqui Eu tenho mais um exemplo O meu próximo exemplo É o case Da Samsung A Samsung É uma empresa Extremamente disruptiva Inovadora Eles trazem sempre Tecnologias novas Até porque Dessa forma Eles conseguem Desbancar a concorrência E vender muitos produtos E aí Eles separam A inovação aberta deles Em quatro vertentes A primeira vertente É a de parceria Então eles simplesmente Estabelecem Colaboração com as startups Do Vale do Silício Por exemplo E aí sim Através dessas parcerias Eles criam serviços Mas é basicamente Uma parceria Produtos desenvolvidos Em colaboração Com startups Eles também Tem uma segunda vertente Que é a de empreendimentos Nesse empreendimento Então Eles investem Em startups Em estágio inicial Então eles verificam Quais startups Têm potencial E investem Então além da receita Que essas startups Podem gerar Para a empresa Eles também Acabam se beneficiando Das tecnologias Desenvolvidas Nessa startup Como uma terceira etapa Então eles têm As aceleradoras Então eles criam Dentro da Samsung Ambientes inovadores Ali no qual As empresas Podem participar E cocriar Junto com a Samsung Algumas tecnologias E por fim Aquisições Que é aquela parte Onde a empresa A startup Por exemplo É tão inovadora É tão incrível Que eles vão lá Eles compram A startup E aí Sim Com a ajuda Dos funcionários Da startup Eles desenvolvem Soluções Soluções que a Samsung Vai utilizar No futuro Então aí Já é mais Uma tendência Para eles usarem Mais para frente Então eles já Adquirem a empresa Pensando em trabalhar Com aquelas pessoas Para garantir mercado Para estabelecer Novas tecnologias Que serão Fortes na concorrência Outro exemplo É da Apple Que talvez Seja uma das empresas Mais fechadas Aqui Que eu trouxe Para vocês Pelo seguinte Ela é tão inovadora E tão disruptiva Quanto a Samsung Não há dúvidas Que eles sempre Trazem novas tecnologias Que a Apple É uma empresa Avançadíssima Em tecnologias No entanto Eles são muito fechados No sentido De atrelar Tudo que eles fazem Aos dispositivos deles Então Há aplicativos Que são desenvolvidos Especialmente Para o iOS Que é O tipo de plataforma Utilizado pela Apple Enfim Eles são Fechados Porém Isso não significa Que eles não utilizem De inovação aberta Porque a inovação aberta Deles É justamente Sugerir Para que parceiros Para que startups Desenvolvam Tecnologias Em parceria com eles Então sim É possível Que alguém de fora Algum ator externo Contribua No desenvolvimento De algo Para a Apple Porém Depois Desse desenvolvimento Do produto O produto Será atrelado Ao iOS De forma Que a Apple Consiga manter O controle Sobre ele Então Por isso Que eu digo Que ela é sim Adepta A inovação aberta Mas talvez Seja ali A empresa Mais controladora De todas E por fim Eu trago Então Um exemplo De uma empresa Voltada Para a GovTech Que é a Collab A Collab Ela foi desenvolvida Em 2013 Pelo Gustavo Maia E ele disse o seguinte Que era uma plataforma Onde ele jogava perguntas Ele tentava interagir Com a sociedade Para saber quais eram As demandas da sociedade Para as gestões Dos municípios Para as prefeituras E aí Em municípios De um milhão e meio De habitantes Ele jogava uma pergunta E em questão De uma semana Ele tinha mais De 50 mil respostas E aí Segundo ele Diante desse cenário Ele viu Que era mais do que óbvio Que as pessoas Queriam participar Queriam apoiar a gestão Queriam sugerir coisas Porém Muitas vezes Os cidadãos Não sabiam Como proceder Não sabiam Qual caminho percorrer E aí Ele pensou Se eu desenvolvesse Um aplicativo Que fosse basicamente Um balcão de serviços Esse aplicativo Poderia ser uma ponte Entre a população E as prefeituras E foi daí Que surgiu Então A Collab A Collab É como Um balcão De serviços No qual O cidadão Pode fazer Inscrição Em escola Em creche Saber as atividades Culturais Da semana Enfim Tem diversos serviços Que os cidadãos Podem fazer Sem ter que ir Numa prefeitura Sem ter que enfrentar A fila Sem ter que ir Até um órgão Governamental qualquer Eles podem simplesmente Entrar no aplicativo E pronto E já tem diversas cidades Que usam O aplicativo Tanto é Que vocês vão ver Na próxima aula Que a Collab Foi uma das empresas Que recebeu Grandes investimentos De uma Venture Capital E aí o potencial Deles agora Gente É só crescer É incrível É uma empresa Que vale muito a pena Ser estudada Para facilitar a vida De vocês Porque eu também Sou estudante Então eu sei Que vocês gostam Disso Eu trouxe aqui Um comparativo Então entre A inovação aberta E a inovação fechada Basicamente A fechada O que é? Geração de ideias Apenas no ambiente interno A propriedade intelectual Do produto desenvolvido Fica toda Para a empresa É tudo restrito Aos profissionais Da empresa Então eles contam Apenas com esse Know-how Com essas pessoas O processo De inovação Ele é muito Mais longo Ele tem Etapas Mais longas E por fim O know-how A tecnologia E o capital humano Interno Tem maior controle Sobre o processo Que talvez seja Uma vantagem Em alguns casos No caso da Apple Por exemplo Já na inovação aberta É tudo diferente Na inovação aberta A gente começa Por exemplo Que a criação Das iniciativas Ela tem o apoio De parceiros externos Então você já traz Mais pessoas Para colaborar Você já tem Mais fontes de ideias Você já tem Mais conhecimento Para poder desenvolver Algo inovador Algo disruptivo A propriedade intelectual Nesse caso Ela pode ser partilhada Claro que depende Do que O acordo Vai ser feito Do acordo Que vai ser feito Entre as empresas Porém Há a possibilidade De partilha Então da propriedade Intelectual Porém A equipe é mais diversa Ela é multidisciplinar O processo É muitíssimo Mais acelerado E como eu disse Para vocês O know-how A tecnologia O capital humano É muito mais amplo E há O menor controle Sobre o processo Então no final Das contas O processo Fica mais aberto Entre os diferentes atores A empresa Então Ela tem que escolher Em quais casos Ela vai aplicar A inovação aberta E quais Ela vai manter Na fechada De um jeito Mais sigiloso Mas isso é uma Escolha da empresa E há vantagens E desvantagens Em ambos os tipos E vale destacar Desafios Desafios culturais Minhas aulas Então é isso Participem lá Do fórum Se vocês tiverem Qualquer dúvida Eu estou à disposição Me chamem Chamem os tutores E eu vejo vocês Na unidade de autoestudo Número 2 Minhas aulas Minhas aulas Minhas aulas